Eu quero sonhar Não quero acordar Tudo o que eu vivi O que escolhi para mim Por toda a minha vida eu vou cantar Eu quero vencer Vem a quem vier Este é o meu rumo Sou feliz do meu mundo Não falo que sei que sou outra mulher E hoje olhando para trás Penso em como fui capaz Tantas portas por abrir Caminhos por descobrir Mas a mim tanto me faz Sei que me chego para cantar A minha estrela me guia Com vontade de chorar Nem sempre é fácil lutar Neste mundo de magia Eu quero sonhar Não quero acordar Tudo o que eu vivi O que escolhi para mim Por toda a minha vida eu vou cantar Eu quero vencer Vem a quem vier Este é o meu rumo Estou feliz do meu mundo Na boca sei que sou outra mulher Sei que me chego para cantar A minha estrela me guia A minha estrela me guia Com vontade de chorar Nem sempre é fácil lutar Neste mundo de magia Eu quero sonhar Eu quero sonhar Não quero acordar Tudo o que eu vivi O que escolhi para mim Por toda a minha vida eu vou cantar Eu quero vencer Vem a quem vier Este é o meu rumo Estou feliz do meu mundo Na boca sei que sou outra mulher Estou feliz do meu mundo Eu quero sonhar Eu quero sonhar Não quero acordar Tudo o que eu vivi O que escolhi para mim Por toda a minha vida eu vou cantar Eu quero vencer Vem a quem vier Este é o meu rumo Estou feliz do meu mundo Para a boca sie que sou outra youth Sao temos Eu quero sonhar Então, eu quero sonhar Esf roar Estou feliz do meu mundo